Obrigado, amigo. Puxa, espantoso. Acerte-me uma vez só, mas para valer. Devia mandá-lo numa excursão no Queen Mary. Já amou alguma vez? Já, claro. E perdeu a pessoa amada? E sua vida toda se desmanchou diante de seus olhos? É ela de novo, chefe. Você nem sabe como é frio, Bareta. Billy, saia da frente! Saia da frente, Billy! E aí